Fala galera de amigurada, beleza? Suquitinho de mimosa, aqui é o ninjinha rosa. Hoje a gente tá disposto a mostrar um pet que é ainda melhor que o jaré, né? Não se chama o jaré? Até esqueci. Ficou no passado. É o guapo. Esse é o pet de verdade. Olha aqui o menininho. É o mais fofo de todos. Ai, que desistiu. Mano. Como, cara? Que manda isso aqui pra uma guerra, velho? Uma guerra? Pois é, mano. Só tem que pôr um olhinho nas rodinhas que tá fazendo nhaque, nhaque, nhaque. O que você pretende fazer primeiro, mano? Bom, primeiro bora pra ação. Qual aí, Ti? Bora. Banco de trás. Não tava dando pra entrar. Você vai no banco de trás, Ti. Vou... Ai, eu ia até reclamar, cara. Eu vou pegar outro carro. Pode ir, mano. Pode ir, pode ir. Esse aí é seu. Não tem como dizer não, velho. Bora. Não tem como dizer não. Eu vou até a pé. Peraí, peraí, peraí. Peraí, parei. Peraí. Me mostra os truques dele aí, mano. Eu não conheço ele. Deixa eu mostrar um truquinho pra você. Ah. Fingi de morto, chorizo? Morri. Morreu. Isso é ele fingir de morto? É. É, né? Não é? Ele tá bem... Parece bem vivo pra mim. Tá, parece bem vivo pra mim. Peraí. É, eu ia atirar, mas eu não tenho coragem, velho. Não, não. Atira nele, não, pô. Eu não tenho coragem, mano. Ele é muito fofo, cara. Vem cá. Ah, eu chamei como se fosse gato. Ai, meu Deus do céu. Ele aceita cari... É, não, é. Qualquer mendigo que passa a mão nele, ele aceita, velho. É assim. É, cachorro é assim que chama. Pss, 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 pss. Como será que ele perdeu as perninhas? Você já se fez essa pergunta, mano? Mano, boa pergunta. Eu sei de um lugar que tem a resposta. Sério? Que dá pra saber como que ele perdeu a perna? Sim. Bora. Bora? Bora. Bora. Tô atrás de você. Bora. Guia nóis aí, cara. Bora. Agora você que sabia, porra. Não, eu sei através de você. Nossa mente é conectada. Hum, então... Ah, eu tô sentindo. Pra quê? Sentindo? Vai lá. Professor, é... Doutor Xavier, professor Xavier, sei lá. É, eu tô fazendo levitação. Você tá sentindo, mano? Sim, tá na cadeirinha de roda aí já. Não, na verdade, eu tava tentando fazer levitação em outro lugar. Caralho. Então, aparentemente, aqui é um lugar que pouquíssima gente sabe, mas conta a história de muita coisa. E uma delas é a história de como o Chorizo perdeu as perninhas, velho. Mas agora vai ter que ser na tentativa e erro, mano. Vamos ver. Você já foi chamada de traidora, desertora. Por exemplo, assim a gente errou. Não, a primeira foi errada. Quando você clica aí, você tem que ouvir a história inteira pra passar pra próxima? Aham. Puta que... Meu Deus do céu! É, agora vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Não, mano, vai... Seis jogos depois... É agora, eu tô sentindo. Agora. Fili, você já passou por um ano de boas? É daqui a pouco, hein, mano? É uma coisa que você já fez. A gente já ouviu quantas histórias, mano. É, quatro. É, a quinta eu acho que é a da sorte, mano. Olha lá, olha lá o Chorizo. Antes do acidente, o Chorizo vivia me seguindo por toda a parte. Me enlouquecia. Um dia eu me infiltrei em uma base da FNT pra pegar peças. Tinha notado que o Chorizo tava bem do meu lado. Nossa. O bichinho tropeçou numa armadilha e... Ele tentando atrejar até mim. Ah, nossa, velho. Que bad, mano. Repetida, mano. Mas não tinha tempo pra lágrimas. Veio o Chorizo e levei ele direto pro Carlos. Ele entende de cavalos, mas naquele dia ele salvou a vida do Chorizo. Olha lá, que bom. Enquanto o Chorizo ia segurando ao meu lado, eu ia criando as rodinhas perfeitas. No primeiro dia, o Chorizo experimentou elas. Só dava pra ver ele correndo feliz. Oh, meu Deus, velho. Um monte de alegria até hoje, assim. Você tá bem, bichinho? Eu. Eu. O bichinho tá chorando. Tudo bem, amigo. Pode chorar. Depritivamente é a melhor história, cara. É a melhor história, cara. Então, e foi assim que o Chorizo perdeu suas perninhas e ganhou suas rodinhas. Se você não sabia, agora você sabe, mano. Rapaz. Que da hora. Quer dizer, é triste pra caralho, mas que da hora saber, mano. Sim. Ele tropeçou, cara. Tropeçou e caiu numa armadilha. Mas, apesar das rodinhas, ele não é um completo inútil. Dá pra... Ele faz muita coisa. Bora pra uma base FND mostrar os talentos de Chorizo? Eu, literalmente, não sei, mano. Você vai me mostrar mesmo. Porque eu nunca nem vi esse bicho em ação, cara. Vamos? Quando tiver vendo a bicha. Quero ver, quero ver, quero ver. Pode meter bala. Olha lá. Não, não vou meter bala, não. Tá, não. Meter bala, assim, no sentido de... Mandei o Chorizo e distraí o cara. Não, acho que você vai se atropelar. Não. Ah, ele desviou. Caralho, velho. Vamos ver. Olha lá, vai Chorizo, distraí o inimigo. Ah. Ah, esse mandou o cara lá de trás, velho. Sim. Olha lá, o cara tá mandando o Chorizo embora. Ele tá pulandinho. Ah. Ignorou o Chorizo. Manda de novo, manda de novo. Matei o cara. Deixa eu mandar aí outro, deixa eu mandar aí outro. Deve ter mais um, né? Deve ter mais um ato. Tá, mas eu entendi. Mas basicamente ele não ataca, ele só... Não, ele distrai. Ele distrai. Tá bom. Tem um cara, tem um cara do meu lado aí. Não atira no Chorizo. Quebrei o alarme, Ti. Agora dá pra ficar à vontade. Ei, Chorizinho. Manda o Chorizo em cima desse cara aqui, ó. Qual, qual, qual? Esse cara aqui, ó. Esse que tá morrendo, vamos ver se ele finaliza. Ataca, garoto. Eu só vi, velho. Vai, Chorizo. Vai, Chorizo. Ah, ele tá achando um bagulho. Porque ele também coleta... Ele cava e acha item. Não! O cara meteu o pé na cara do Chorizo. Ah, sério? Aí pediu pra morrer, né, velho? Ué, o Chorizo, ele... Ele não é da guerra, né, mano? Não, ele é da paz, mas... Ele é da guerra, não, velho, mas... Pera aí, deixa eu mandar ele atacar mais um aqui pra ver o... O potencial dele. Não, não, não. Eu vejo potencial. De repente, a gente tem que deixar o cara com um de vida. Mia o cara, é mia a um aí. Vou miar. Olha lá, olha lá. Ó. Boa, vou mandar lá. Pega, aí, boa. O cara tá quase morto. Vai, Chorizo. Ah, quase morto, nada. Eu tô dando tudo no pinto dele, velho. Na mão. Mano, ele matou o cara, velho. Matou! Sozinho, cara, eu tô tão orgulhoso. Feitou o cara, velho. Olha o jeito que ele... Todo pimpão, todo meninão. Cara, tenta ver se agora ele fingiu morto. Fingiu de morto. Fingiu não? Aí, fingiu. Agora foi, tio. Mas que bonitinho. Meu Deus. Eu morro. Aí, botou a língua pra fora, cara. Fiquem com dó de mim. Ah, fofo demais, mano. Mata na fofura, né, velho? Então, mais uma base conquistada. A base de Chorizo. Mano, além disso, ele tem mais um benefício que é muito pica, velho. Ó, cola aqui embaixo da luz pra gente ficar... Ter uma visão melhor. Só não fica muito perto que eu vou... Eu vou fazer loucura, hein, tio. Ah, tá. Tá, beleza. Vixe. Pera, deixa eu escudir esses caras pra aproveitar. Pau. Beleza. Quase... Puta, eu morri. Eu morri. Não era pra morrer, me levanta. Tá. Aí, boa. Deu quase certo, você diria? Deu quase, deu quase. É que o carro foi explosão demais. Deixa eu dar uma no chão. Vai matar... Aí. Pronto, agora eu tô quase morto. Aham. Deixa eu dar um carinho no Chorizo aqui. Vem, Chorizo. Sério? Mano, minha vida sobe inteirinha, velho. E eu ainda ganho uma sobrevida. Sério? Que da hora. Porra. Isso aqui no meio da batalha é a melhor coisa, mano. Nossa, total. O bicho é muito sinistro, velho. Pra ser sincero, aquele guapo lá fica muito pra trás, né, mano? Nunca nem lembrei de guapo nenhum, velho. Quem será que ganha numa corrida? Chorizo ou guapo? Cara, mas Chorizo, ele tem roda, mano. Não, não vem me ver, rapaz. O bicho é alegadinho, tadinho. Ó. Vamos ver, peraí. Aqui tem esse preto e branco e ali na frente tem mais um preto e branco. Perfeito. Uma corrida daqui até lá. Vai. Ó, o Chorizo tá posicionado já. O meu bichinho também. É, ele tá já em cima da linha, né, na verdade. Vai, três, dois, um, vai. Vai, Chorizo. Vai, Chorizo. Vai, Chorizo. Ih, o guapo é pica, mano. Tu mandou o guapo antes, rapaz, não valeu. Ah, eu mandei o guapo antes, né? Revanche, revanche. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peraí. É agora. Vamos ali pra trás da linha, por favor, né? Rapaz, a gente tá se esforçando pra fazer o bicho ganhar, mas beleza. Vamos lá. Três, dois, um, pau. Ah, aqui o Chorizo tem um delay no tempo de resposta dele. Tem delay nada, mano. Ah, tem uma lombada aqui, rapaz, olha. Ah, é a lombada, mano. Porra. Não, peraí. Sabe qual que é o problema? Ele demorou muito pra fazer a volta, velho. Deixa ele mirado pra frente já, tá ligado? Três, dois, um, já. Ih, o meu comando não foi o meu comando. Nem o meu. Ah, cara, os bichos estão cansados já. Vai lá. Três, dois, um, foi. Não foi de volta, não foi de volta. Não foi, não. Ih, agora foi. Ah, não, ele foi pra atacar. Ah, ele foi tretar, mano. Ah, não, o negócio dele é treta. Cara, a gente... Vamos só assumir que o... O jacaré é mais rápido. Ah, o jacaré é um pouco mais rápido, pô. Não vai ter jeito. É, caralho. Ah, Tê, e eu lembro que no começo do vídeo você falou que tinha uma surpresinha que nem todo mundo sabia. Exatamente, é, na verdade. Qual é? É um baú especial que você consegue abrir ele só através de uma chave que você ganha com o chorizo. É aqui? Aqui o baúzinho. É essa aqui? É essa mesmo. Caralho, bonita, hein, mano? Rapaz, veremos. Foda-se o Antônio. Velho, o prêmio. Foda-se o Antônio. Foda-se o Antônio. Eu ganhei também, mano. Eu quero botar. Deixa eu ver. Ah, é o Macar, né, velho? Caralho, bonitona, hein, mano? Ó, bonitona. Ó, ela atira sozinho, mano. Vai avacalhar, né, velho? Mas tem que avacalhar tudo o que a gente faz, né, velho? É, ela atira sozinho, filho. Foi eu não, mano. Ah, da hora. Você me convenceu, mano. Chorizo é o melhor pet. Por enquanto, top 1, top 1, top 1, top 1. Tem mais, tem mais pra apresentar a vocês, mas chorizo top 1 sem... Mas não tem nem chance pra guapo. Então, quem curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seguir a Ubisoft nas redes sociais. E quem não é inscrito, não deixa de se inscrever. A gente se vê na próxima. Um beijo e tchau. Um abraço, até a próxima e tchau.